Na tarde desta quinta-feira, uma comitiva de deputados estaduais do Maranhão visitou a sede da TV Assembleia do Piauí. Os parlamentares acompanhados do presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, Temístocles Filho, conheceram um novo prédio. É importante porque aproxima a população do povo. O cidadão não precisa sair da sua casa para acompanhar o trabalho, os projetos, os inquirimentos, os pronunciamentos, o que um deputado está fazendo. Então a TV Assembleia, ou do Piauí, ou do Maranhão, ou de qualquer estado da nossa federação, aproxima a população. E a TV Assembleia, tanto a do Maranhão como a do Piauí, não é só para mostrar deputados, mostra a cultura, mostra o que tem de bom no estado do Piauí, dá oportunidade para aqueles que não têm oportunidade de sair em uma televisão. Para o atual presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, Humberto Coutinho, a visita é um momento para trocar experiências com o Piauí. A visita é uma visita de cortesia, é uma visita de troca de ideias. Eu tenho muito a aprender com o atual presidente, que tem 10 anos de casa, tem muita experiência. Para mim está sendo de grande importância, nessa tarde e noite aqui em Teresina, em particular aqui na Assembleia, Vem as instalações, teve a Assembleia do Piauí, estão de parabéns, muito bem instalada, fez muito amor, muito carinho, com os profissionais dedicados. E tenho certeza que o resultado vai ser muito bom para a Assembleia e para o estado do Piauí.